Malho todo dia e o Felipe querendo que eu malho... Malho... Malhe? Como é que é o presente de Malho? Malho. Malho. Eu malho todo dia e o Felipe quer que eu malho hoje. Tá errando tudo. Construindo a minha frase. É isso, meu aniversário. E ele aqui me obrigando a malhar. Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vlog do meu dia, do meu aniversário dentro de casa nessa quarentena. Vim aqui compartilhar com vocês como foi essa experiência de passar o aniversário numa quarentena e todas as coisas que eu fiz no meu dia. Eu faço aniversário no dia 17 de abril. Eu nasci em 1998, então eu tenho 22 anos. Completei 22 anos esse ano agora. E esse aniversário foi um dos aniversários mais diferentes, assim, que eu já tive. Porque, obviamente, a gente tá dentro de casa, então eu fiquei dentro de casa o dia todo. Todos os anos tem coisas diferentes, acontece, óbvio. Ano passado, meu aniversário foi super focado em trabalho, tava fazendo projeto, então eu passei o dia inteiro nisso. E só consegui comemorar a noite, enfim, várias coisas aconteceram ano passado. E esse ano eu vou passar o dia inteiro dentro de casa, porque, né, todo mundo, a maioria das pessoas que podem, estão em casa. Então, como eu posso, eu tô em casa também. Eu tô em casa com as pessoas que eu amo, com a minha família, então isso é o mais importante pra mim. Tô super feliz. Óbvio que eu queria estar com os meus amigos, com todas as pessoas que eu amo, assim, eu tô com uma das pessoas que eu mais amo na vida, mas eu queria estar com todas as pessoas que eu amo também, reunido, comemorando, como eu faço todos os anos. Mas não tô, não posso estar, e assim que eu puder eu vou reunir todas as pessoas, vou comemorar mais ainda, mais do que eu já tô comemorando, mais do que eu já tô comemorando virtualmente com todo mundo, comemorar presencialmente com todo mundo. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como vai ser o meu dia. Eu sei como vai ser o meu dia? Não, mas acredito que vai ser um dia muito corrido, porque eu vou fazer todas as coisas que eu sempre faço. E pelo contrário, tem muito mais coisas. Hoje eu vou trabalhar, eu tenho aula online extra de inglês, e eu também tenho entrega de trabalho, tipo P1, tá acontecendo nessa semana do meu aniversário em casa. Então assim, vai ser um aniversário bem atípico, bem diferentão dentro de casa. E ao mesmo tempo eu tava muito tempo sem comer doce, então hoje eu posso comer doce e eu estou muito empolgada com esse fato. Vocês vão ver muito doce aqui acontecendo nesse canal. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou começar a me maquiar a partir de agora, porque eu amo maquiar, eu amo tá maquiada. E vou fazer uma maquiagem completa, porque sim, eu mereço, porque sim, eu amo tá maquiada. Já passei minha base e hoje é dia de passar todos os produtos que eu mais amo na vida, né? Então eu vou passar essa base aqui da Urban Decay, que eu amo. Em muitos casos já passei ela. E agora eu vou continuar fazendo maquiagem, maquiagem que eu tô mais amando, e vou ficar com ela o dia inteiro, que é isso. Dentro de casa, estou com looks, estou com maquiagem. E agora eu vou começar a me maquiagem. Meu café da manhã hoje é esse aqui, ó. Brigadeiro, porque eu não sou obrigada a nada. Aniversário é o dia de você comer todas as coisas que você ama. Todo dia é dia, né? Mas se eu comer brigadeiro todo dia, minha saúde vai pro espaço, então... Meu aniversário caiu numa sexta-feira, um dia super normal, que eu tenho todas as coisas normais pra fazer da vida. Eu já gravei vários vlogs aqui pra vocês, falando um pouco mais sobre a minha rotina durante a quarentena. E todas as coisas que eu tenho feito na quarentena são coisas que eu faço no meu dia a dia, só que dentro de casa. Então, eu continuo trabalhando normalmente, eu continuo tendo aula normalmente, e meu aniversário caiu exatamente na semana da APU, na semana da minha semana de provas da faculdade. Então, no dia do meu aniversário, eu trabalhei, e depois eu ainda tive que apresentar trabalho, entre todas as coisas que envolvem o aniversário, que eu estava fazendo o aniversário dentro de casa. Eu também tive que apresentar o trabalho da faculdade. Então, assim, foi um dia bem corrido, bem atípico e típico e bem corrido. Enfim, todas as coisas juntas num dia só. Olha o que pedimos para o almoço. Outback. E eu pedi o Chicken Pass da Primavera, que é meu prato favorito do Outback. Que vem até com um pãozinho. Tá vendo? É meu pai pediu barbecue, é costela, enfim. A gente pediu pra almoçar hoje, porque óbvio que tinha que ter. Meu prato favorito é o Chicken Pass da Primavera. Vou mostrar pra vocês. Mas eu amo. E ao longo do dia eu recebi várias surpresas, várias coisas especiais. Teve várias que eu não consegui mostrar aqui direito pra vocês, porque realmente foram surpresas. Eu não sabia o que ia acontecer. Então eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Pra quem tornou esse dia ainda mais especial, pra quem me mandou coisas, pra quem fez chat comigo, ligação por vídeo. E quem me deixou um recadinho lá no Instagram também. Muitas de vocês me mandaram várias mensagens lindas. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigada por você ter participado do meu dia e tornado ele mais especial. De verdade. Tô uma péssima vlogger hoje. Quase não tô conseguindo mostrar nada pra vocês. Mas eu fiquei aqui trabalhando a manhã toda. E o pessoal do meu trabalho fez uma live surpresa. Entregaram um bolo de cookie aqui. Que é, sei lá, é o cookie mais gostoso que eu já comi na vida. Sério. Eu almocei agora e compartilhei com vocês um pouquinho de imagens. Quase não deu pra compartilhar muito, porque as pessoas atacaram na minha casa. Mas enfim, estou aqui. Vou voltar para o trabalho agora, pós-horário de almoço. Vou tentar compartilhar mais com vocês. E aí durante o dia foi meio que correria. Eu trabalhei a manhã toda, trabalhei a tarde toda. E quando eu deixei o trabalho, eu fui ajudar minha mãe em umas preparações. A minha irmã e minha mãe tinham comprado algumas coisas de surpresa pra mim também. Pra gente fazer uma reuniãozinha com as seis pessoas que estavam aqui na minha casa. E a minha mesa de aniversário ficou linda. Ficou muito mais bonita do que eu planejando, do que eu tinha achado. E eu tava, assim... Eu sou a Ariana. Eu amo fazer aniversário. Não sei se vocês arianas aí amam fazer aniversário também. Mas eu sou uma pessoa muito empolgada com aniversário. E eu já tava mandando várias massagens pra todo mundo. Tipo, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu namorado. Pra eles fazerem uma festa pra mim. Eu achei que nunca ia rolar uma festa pra mim. Acabou rolando uma festa dentro de casa. Com direito a bolo lindo. Com direito a pão de mel lindo. Docinhos incríveis, lindos, gostosos. Então, assim... Rolou uma festa dentro de casa, na quarentena. Acabei de sair do trabalho que ela está fazendo para o meu aniversário na sala. E... Posso provar um? Aniversariante, pode? Acabei de sair agora do trabalho. Vou comer docinho. Porque esse é meu aniversário. Comendo doces. Minha mãe tá ali em cima, ela vai acabar de fazer o docinho. E aí eu mostro pra vocês. É a hora. Bem feita. Enquanto tá rolando todos os preparativos para a minha festa na sala, eu estou o quê? Na aula online. Tentando acessar a aula online, no caso. Tá uma zona aqui o quarto. Mas é isso, gente. Realidade da vida. Acabou que eu nem tive aula de inglês que eu deveria estar tendo agora. E a minha aula vai começar em 10 minutos. E eu tô em semana de prova. Então, assim, eu preciso apresentar trabalho hoje. Então, vai ser um olho aqui e um olho no que tá rolando ali na sala. E é isso. Toda vez que o Felipe senta na minha cadeira, ele quebra a minha cadeira. Agora ele tá aqui querendo ver eu passar vergonha na aula online. Ele tá consertando a minha cadeira também. Porque ele quebrou a minha cadeira. Ai, Felipe. Eu acho que tá funcionando agora. Consertou a minha cadeira já. Tamo aqui. Dá uma declaração sua nesse vídeo. Pra mim. Só foi você? É. Ah, eu fico vergonha com essa gente. Só tá. Cássia não tá aparecendo aqui. Ai, minha aula tá começando. Acho que por mais que a distância seja um problema na época que a gente tá vivendo. A gente tem a facilidade da internet, né? E por mais que eu não esteja fisicamente com as pessoas. Todas as pessoas que eu amo e que eu queria estar no meu dia. Foi um dia muito especial. Foi um dia muito, muito, muito incrível. Que vai ficar pra sempre na minha memória por ter sido um dia completamente atípico de todos os aniversários que eu já tive na vida. Mas que foi muito especial. Foi muito importante. Enfim. Saber aproveitar todas as coisas da vida com o que a vida dá pra você, né? E é isso. Esse foi o meu aniversário. Resumão aí de tudo que aconteceu durante o meu dia. Óbvio que, como eu disse aqui, teve várias coisas que eu não consegui gravar porque foram super surpresas. Mas eu quis passar aqui pra vocês. Como foi o meu aniversário na quarentena. Que muitos de vocês e muitas pessoas estavam falando Ai, não sei se esse aniversário vai estar sendo tão legal assim nesse ano por causa disso. É óbvio que tem muita coisa muito triste acontecendo no nosso mundo. Mas assim, acho que quanto mais a gente pode se cercar de pessoas que amam você. Que compartilham energias positivas. É muito importante. Tudo isso ajudou a tornar o meu dia muito especial. Então, em nenhum momento eu fiquei triste por estar em quarentena. Óbvio que a situação que a gente tá vivendo é triste. É muito delicada. Eu quis aqui compartilhar com vocês a alegria também. Que é fazer aniversário. Eu amo fazer aniversário. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo pra mim. Se inscreve aí no canal que tem vários vídeos por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.